E aí, salve salve galera! Eu sou a Rafa e hoje estou trazendo mais um vídeo de Clash of Clans aqui no canal. E galera, vídeo de hoje nós vamos debater um assunto muito importante sobre medalhas de raid e medalhas de ligas de guerras de clãs. E vou falar também uma das maiores resenhas que está acontecendo no Clash of Clans. É, a volta desse cenário insano, paisagem de pintura que já está disponível na loja. Mas antes, se você chegou aqui no canal através desse vídeo e ainda não é inscrito, tu já sabe, se inscreve, ativa o sino das notificações para tu não perder o conteúdo que eu trago aqui. Se possível, deixa o like e ó, compartilha esse vídeo com a galera que gosta de Clash of Clans porque esse vídeo tem resenha e tem muita informação. Além do mais, hoje eu vou torrar minhas medalhas de ligas de guerras de clãs. Mano, eu consegui juntar 2.500 medalhas e vai tudo para o limo nesse vídeo de hoje. Então vamos lá, vamos começar esse vídeo aqui já resenhando. Mano, vocês estão vendo aqui a paisagem de pintura, mais conhecida como paisagem de Páscoa ou paisagem das cores do Clash of Clans. Essa paisagem aqui está sendo uma das maiores resenhas do Clash of Clans e muita gente estava perguntando nos vídeos aqui do canal quando que ela ia voltar. Cara, e por que a galera estava insana, louca, querendo a volta dessa paisagem na loja? Porque no ano passado, nessa mesma data, essa foi a primeira paisagem que veio no bilhete dourado. Então se você comprou o bilhete dourado de Páscoa do ano passado e as skins de pintura, essa paisagem marota, ela veio no bilhete. Então a galera estava pensando, a paisagem veio no bilhete. Então se ela veio no bilhete, ela vai voltar por gemas, né Rafa? Eu também pensava isso. Ela voltou para a loja e ela está custando uma pequena bagatela de R$39,90 para você comprar. E ó, já quero te falar que se você for comprar, dá uma moral aqui para o canal, utiliza o meu código RafaCoc na compra de qualquer produto aqui da loja do Clash of Clans, serve para todos os jogos da Supercell. Mas por que eu estou falando que isso aqui é uma das maiores resenhas do Clash of Clans? Porque como eu acabei de falar, ela veio no bilhete dourado. E reza a lenda que o que vem no bilhete dourado, skins e paisagens, voltariam para a loja por 1.500 gemas. Mas eu fui atrás da Supercell e fiquei sabendo que não é bem assim não, tá? As paisagens, provavelmente, elas não voltarão para a loja por 1.500 gemas. Pode ser que sim, pode ser que não, mas não é nada confirmado. O fato é que elas vão funcionar na mesma dinâmica que as skins. Se tiver alguma outra paisagem futura lançada aqui no bilhete dourado, ela vai voltar após um ano. Mas provavelmente vai ser da mesma forma, será por dinheiro na loja, já que as paisagens elas são itens lendários do Clash of Clans. Mas o fato é que a paisagem está na loja e ela não veio por gemas, ela veio por dinheiro. Supercell zoou com a cara de todo mundo, tá aí essa informação. E agora vamos lá que eu quero falar sobre ligas de guerras de clãs e raid. Na verdade sobre medalhas desses dois eventos insanos aqui do Clash of Clans. Muita gente acaba participando das ligas de guerras de clãs para ganhar essa paradinha aqui. Medalhas de ligas de guerras de clãs. Geralmente a galera compra o quê? Compra aqui os martelos com essas medalhas. Mano, martelo de luta, martelo de construção, martelo de feitiço, martelo dos heróis. E isso aqui está ficando cada vez mais esquecido no Clash. E também a Supercell acabou vendo que muita gente estava juntando medalhas e não estava gastando. E lançou aqui a loja das skins das ligas de guerras de clãs. Mano, tem essas quatro skins aqui que até esse momento foram as únicas lançadas. E tem esse cenário aqui, essa paisagem arena de guerra que é muito fofo, muito lindo, muito incrível. Eu estou muito afim de tomar 2.400 medalhas e comprando essa paisagem de guerra. Porque ela é uma das minhas favoritas do Clash of Clans. Então vamos lá, vamos falar sobre a importância dessas medalhas. Antigamente eram duas poções aqui, muito utilizadas, no caso três, compradas com essas medalhas. Poção de treino, poção de pesquisa e poção do construtor. E isso meio que foi perdendo o valor, já que as medalhas de ligas de guerras de clãs você só ganha uma vez por mês. E as medalhas de raid você ganha todo final de semana. E a poção de treino e a poção de pesquisa você consegue pegar elas lá na loja do comerciante com medalhas de raid. Outra poção que eu acho que nem vale a pena e só louco que pegaria isso aqui, que é a poção de recurso. Cara, nem nos jogos do clã, nem com medalhas de raid, nem aqui com medalhas de liga compensa você pegar isso aqui. A não ser que ela venha de graça e você venda pro comerciante e consiga pegar 10 gemas. Porque você usar isso aqui é você ser um doado ativo no Clash of Clans. Pelo menos essa é a minha opinião. Outra coisa também que hoje em dia não compensa mais você fazer com as medalhas de ligas de guerras de clãs é comprar aqui anéis de muro, mano, porque anéis de muro também vem com medalhas de raid. 300 medalhas de raid você compra 5 anéis de muro. A mesma coisa aqui, ó. Então é mais barato, mais eficaz, porque medalhas de raid ganha toda semana, do que você comprar aqui com medalhas de ligas de guerras de clãs. Vamos começar falando sobre os martelos. Vou começar falando sobre o martelo de luta. O martelo de luta, o que ele faz na sua vila? Você pega o martelo, vai lá no seu laboratório e pá! Você utilizou o martelo lá e automaticamente você upou o nível do que você estiver treinando. Seja tropa, seja máquina de cerco, você já consegue upar isso aqui com apenas um martelo sem precisar de recurso, tá? Isso aqui é bem instantâneo. Só que você vai gastar 120 medalhas de liga upando apenas uma tropa ou uma máquina de cerco. Se você for levar em consideração, você pode fazer isso utilizando as poções de pesquisa que você compra com as medalhas de raid. Você vindo aqui no comerciante, medalhas de raid, você vai ver que tem poções aqui de pesquisa que acelera 23 horas a sua pesquisa do seu laboratório. E ela funciona tanto para as tropas quanto para os feitiços, máquinas de cerco. Então ela tem mais eficiência, entre aspas, do que o próprio martelo. O problema é que aqui você vai precisar de ter o recurso para upar. Porém, como eu já falei, medalhas de raid você consegue todo final de semana. E o recurso aqui está muito fácil você farmar no Clash of Clans, você consegue também. Então, ao meu ver, levando em consideração aqui todas as vilas que eu já estou upando no Clash of Clans. Já passei de 30 vilas upadas. Hoje em dia eu estou com 20 vilas jogando no Clash. Vilas que eu jogo todos os dias. Inclusive, eu estou melhorando 4 vilas ao vivo aqui no canal nas lives. Eu acho que não compensa você usar o martelo de luta nem o martelo dos feitiços. A não ser que seja uma tropa que seja extremamente importante. E que você precise muito, muito dessa tropa. E tem mais um adendo aqui que eu quero falar para vocês voltando para a loja do comerciante. A loja de raids. Hoje em dia nós tivemos a alteração de duas poções. Eu já falei sobre elas várias vezes aqui no canal. Que é a poção de poder. Que ela aumenta aí, né? As suas tropas, as suas máquinas, os seus feitiços para o nível máximo do seu centro de vila durante uma hora. E temos aqui a poção de herói que faz a mesma coisa. Só que com os heróis e os pets. Então, com essas poções aqui vindo na loja do comerciante por medalha de raid. Realmente, você não precisa gastar 120 medalhas de ligas de guerras de clãs com esses dois martelos aqui. Agora, vamos falar sobre o martelo das construções, né? Construções são coisas importantes no Clash of Clans. E o martelo das construções ainda é um item que é muito importante para você comprar. Sobraram aqui apenas dois martelos. Quando você tiver alguma construção que passe aí dos 12 dias, por exemplo, do CV13, 14, 15 e 16. Dependendo de qual construção seja, compensa você utilizar o martelo das construções. Por exemplo, uma defesa como a artilharia águia. O monólito, que são defesas importantes. Disseminador. Uma construção como o castelo do clã. Antigamente, você usava o martelo aqui para upar o nível do laboratório. Mas, devido a essas mudanças nas poções, isso aqui também não é interessante. Porque no laboratório você pode deixar o pano normal, usar as poções e vai ter a mesma utilização. Até porque você pode deixar o laboratório lá, o pano e as tropas treinando. Não vai ter importância alguma nisso aqui. E o martelo dos heróis, Rafa? Ainda serve para a gente comprar aqui com medalhas de ligas? Bom, 165 medalhas é muita medalha. Uma coisa que eu indico para vocês é só se for realmente extremamente necessário você upar aquele nível do herói. Agora, com a mudança nos equipamentos, as habilidades novas dos heróis, meio que upar o nível dos heróis vai aumentar o dano do herói por segundo e os pontos de vida. Basicamente, é só isso, entre aspas, que aumenta a cada nível de heróis. Não tem mais aquele dano extra, que era o dano da habilidade, que a cada cinco níveis a habilidade melhorava e você precisava upar o quanto antes os seus heróis. Lógico que você ainda precisa upar os seus heróis, mas agora você tem as habilidades, os equipamentos que vão te ajudar a equilibrar se os seus heróis estiverem um pouco menos upados, estiver com nível mais baixo. Então, ao meu ver, o martelo dos heróis ainda continua sendo utilizado mais para esse tipo de caso. A não ser a única coisa realmente que funciona aqui e que tem valor, de fato, são aqui as poções do construtor, por dois fatores. A poção do construtor, ela acelera todos os seus construtores ao mesmo tempo. Se você tiver cinco construtores e os cinco construtores estiverem trabalhando e você utilizar uma poção, ela vai acelerar nove horas. Ela vai reduzir nove horas de cada construção, de cada construtor que estiver trabalhando na sua vila. Se você tiver o sexto construtor, são seis construtores reduzindo nove horas de cada construção. E agora, com o Goblin construtor, são sete construtores, caso você tenha um sexto, ou seis construtores, caso você tenha só cinco. Então, isso aqui, ao meu ver, é a única coisa que realmente, de fato, no final das contas, faz todo sentido você utilizar com as medalhas de liga. Porque poção do construtor, ela tem essa redução aí no tempo. Cada poção, nove horas, e você pode comprar o quanto de medalhas você tiver de poção do construtor. Lembrando que no estoque, você só pode ter cinco. E essa poção, ela sai mais barata que com medalhas de liga, do que você vir aqui no comerciante e comprar ela por gemas. Por gemas, ela custa 285 gemas, e você só pode comprar três poções a cada uma semana. Não tem poção do construtor em medalhas de raid. Quase não vem nos eventos, porque realmente, essa é a poção mais cara, mais importante, mais utilizada aqui do jogo. É claro que tem a poção aqui de treino, que muita gente compra e utiliza, mas essa daqui se torna a poção mais pesada, mais importante, vamos dizer assim, aqui do Clash of Clans, porque ela afeta direto no upgrade aí da sua vida. Então, na minha opinião, é o que mais tem importância aqui, com as medalhas de ligas de guerras de clãs. E agora chegou aquele momento que Rufi e os tambores editou, ou no caso, eu mesma. Coloque os tambores aí nesse vídeo, porque chegou o momento épico, o momento insano, o momento sensacional desse vídeo. Mas, por outro lado, o embate. Eu tô no embate aqui do que é que eu vou escolher. Eu tô na dúvida se eu pego essa ski topzera visual lendário do Guardião das Ligas, que vai me custar uma pequena bagatela de duas mil medalhas de liga. Ou se eu pego aqui esse cenário, essa paisagem de guerra, arena de guerra topzera, que vai me custar uma bagatela de duas mil e quatrocentas medalhas aqui de liga. Eu tô muito na dúvida de qual desses dois aqui eu vou pegar. Lógico que duas mil e quatrocentas é muito mais difícil de ganhar do que duas mil medalhas. São quatrocentas medalhas a mais. Se eu comprar essa paradinha aqui da paisagem, vai faltar apenas mil e novecentas medalhas de liga pra eu pegar a skin. Isso vai demorar mais ou menos uns cinco a seis meses, mano. Até lá, Supercell já deve ter lançado outro pacote de skins. Cê tá louco, Berg? Mas é isso, é isso. Vou pegar o cenário, vou comprar esse cenário, vou pegar essa paradinha aqui, porque, né, afinal de contas, agora eu sou uma pessoa guerruda, eu estou muito indo nas guerras, e lógico que eu quero colocar esse cenário pra quando a galera for me atacar, já tremer na base. Então, vamos lá. Sem muita churumela, vamos clicar aqui e gastar duas mil e quatrocentas medalhas de liga. Cê tá doido, Berg? É isso, mano. Agora, sem choro e sem vela, eu completei todas as paisagens de guerra aqui do Clash of Clans. Tenho um novo cenário de guerra, vamos colocar aqui paisagem, arena de guerra. E agora, quando vocês forem me atacar, vocês vão tremer aí, porque vocês vão achar a paisagem mais insana, mais sinistra, que é essa daqui. Olha que top, velho. Vou até colocar modo foto aqui, porque eu tenho a força, filho. Eu tenho a força dos heróis aqui, de Roma, do Clash of Clans. Cosmos, cê tá doido? Olha a minha arena aqui, topzera, dourados, muros insanos. Na verdade, eu queria muito ter esse cenário há bastante tempo. O pessoal podia ter me dado, né? Murrinhagem aí da Supercell. Esse é o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixe a sua opinião aqui nos comentários sobre essa resenha aí, dessa paisagem aqui de Páscoa do Clash of Clans. E também a opinião de vocês sobre os itens mágicos, medalhas de liga, medalhas de raid. O que é que vocês acham que é mais importante fazer com essas paradinhas aqui do Clash of Clans? Lógico que eu vou tentar responder aí as dúvidas e comentar nos comentários de vocês, dando aquele coraçãozinho maroto. Tô indo nessa. Falou, valeu. Até a próxima. Fui, tchau. É nóis, tamo junto. Me segue nas redes sociais. Fui, tchau, tchau.